Se eu vou partir sem capacete com uma mina, 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 eu vou partir Dois quatro quatro, acelerando na fuga Eu vou partir sem capacete com uma mina na garupa Se tiverem cegar na fuga Cortando o giro de onete a cem por hora Ao som do PL, torvique de marola Eu vou partir sem capacete com uma mina na garupa Se tiverem cegar na fuga Cortando o giro de onete a cem por hora Ao som do PL, torvique de marola Eu vou partir sem capacete, capacete, capacete Se tiver em chegar, mata-fuga Eu vou partir sem capacete com a mina na garupa Se tiver em chegar, mata-fuga Tô dando um giro de honete a 100 hora É o som do PL, tô fiqui de manoa Se eu vou partir sem capacete com a mina na garupa Se tiver em chegar, mata-fuga Os ratão estão na pista Eu vou partir sem capacete com a mina na garupa Se tiver em chegar, mata-fuga